Oi galera, então hoje já que eu tô sem nada pra fazer, eu tô sem ideias recentemente, então só tô fazendo esse vídeo porque eu não quero deixar o canal vazio sem vídeos, então vou botar esse vídeo aqui de eu jogando dominó. Mas é a minha irmã, mas eu não vou jogar dominó porque isso aí é meio chato, eu vou também dizer como ser famoso no YouTube, porque sim, bem, primeiro, por que você tá olhando esse canal? Esse canal tem literalmente 9 inscritos, mas se você quer, não tem problema, fica, vai, fica lá, vai, começa, fica aí espalhando. Primeiro, é, é, número, pera, esse número 1 nem conta, ok, número 1 de verdade, é, seja o mais genérico possível. Tipo, você, eu tenho um canal brasileiro que se chama, é, incrível, e ele não é nem um pouquinho, ele nem é um pouquinho incrível, mas ele tem um montão de inscritos. Eu não sei quantos inscritos tem, mas eu tenho certeza que é um montão, é, talvez, tipo, uns 30 milhões, 16 milhões, eu não sei, mas, algo assim. E você tem que ser igual àquele canal, ser completamente genérico, ter vídeos que, que, nem, não, não ter vídeos únicos, ser vídeos iguais, pra tentar nada novo, interessante, só ser genérico. Ahm, e, quem começa? É, vamos ver, eu. Ok, é, número 2, poste numa frequência, numa grande frequência, porque se você vai ser um canal genérico, é, pelo, então, se você quer, se você quer, se você já vai ser um canal genérico, então, esses vídeos vão ser bem fáceis de fazer, então, só, ó, vomite eles a cada dia, semana, até, eu acho, talvez, dois dias, porque esses vídeos são tão fáceis de fazer, tão fáceis de editar, tão fáceis de, tão fáceis de vomitar, não tem? Não tem o quino. Quina? Quina, não. Ah, não, eu sei do que você tá falando. Não, espera. É, esses vídeos são tão fáceis de fazer, que você pode fazer quase diariamente, então, é isso que eu recomendo. Número 3, é, tem, é, vocês, tem uma música genérica, o canal ser genérico não é o suficiente, você também tem que ter uma música genérica, não tem que procurar por uma música nova, tente só procurar por uma música genérica que todos já usaram, que todos já ouviram um milhão de vezes. E se, mas, se você tá se achando horrível, fazendo um conteúdo tão horrível, tão, não tenho. Não, não tenho. Tão, tão, não original, pelo menos procure um, é, uma nova música, que pessoas não tenham ouvido um milhão de vezes. Mas, mas, ela ainda tem que parecer com tudo que você já ouviu na vida inteira. Tudo lá o mesmo agora, tipo, bu, 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 calma aí, pera. O drop parece o mesmo, o, tudo, tudo, a batida parece o mesmo, o ritmo parece o mesmo. Ouça uma música genérica de algum dos vídeos de incrível, é, e tente procurar uma música igual àquela. Se você quer uma música nova, é, vamos ver mais o que, é, ah, ok. Número 2, é, se você vai, é, tipo, narrar os seus vídeos, tenha certeza que tenha a voz menos interessante do mundo inteiro. Tipo, refúgio mental, olhe, olhe só, olhe só pra aquilo, olhe só pra voz dele. Ele claramente só tá fazendo aquilo pra, pra ganhar views, pra ganhar dinheiro e, e ele não liga nem um pouquinho sobre o que ele tá falando. Ah, e, quarto, quarto, esse é o quarto, não, esse é o quinto, é, se você fizer algo, tipo, ilusão de ótica, é, casas incríveis, esse negócio do tipo que todo youtuber faz. Não bote negócio original, bote negócio que todo mundo já viu, porque não importa pesquisar, quem liga, isso é o trabalho demais, só, ó, bote o negócio que todo mundo já viu em várias outras listas e não tem seu original. Então, são, não tenho, não tenho, então, são essas, são, é, então é isso, é, essas duas coisas principais, seja genérico, é, e, não seja nem um pouquinho original. E tem junto com os outros negócios que eu, que eu falei, também não tem. Tem aqui, calma. Ah, eu. Bem, é, eu acho que é, realmente isso, então, então, só, veja aí, eu jogando dois, meninos com ela. Bem, se puder, caber tudo, né, porque, porque aqui, não tem um tempo, não tem um tempo limite tão grande. Ah! Deixa eu ver, acho, acho que não, deixa eu ver. Não tenho, vai você. Sortuda. Pera, você tem? Eu tenho. Oh, meu Deus. Ah, mas você não pode. Nem eu. Buen, 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 buen. Bate! Ah, ok, parabéns, parabéns. E agora, um tchau! Tchau!